Olá, hoje a gente está aqui para mais um Toma Essa, estou com o meu amigo Alexandre Petillo. Tudo certo, cara? Tudo certo, cara. Obrigado pelo convite, sou fã, assisto todos os vídeos lá porque dizem que entender de vinho ajuda com as mulheres. Não sei dizer se isso é verdade. Funciona mesmo? Com as mulheres, com os homens. Se quiser, ajuda tudo. O vinho afrodesíaco deixa de ser. É sensacional. Então eu estou aqui, eu sempre aprendo lá coisas e falo com propriedade, repetindo exatamente o que você falou. Todo mundo acredita. Boa. Só que assim, hoje vai ser especialmente difícil. Eu estou levemente gripado, vamos ver se o vinho é medicinal, se ele vai curar, só que vai ser difícil. Vamos ver se eu sinto algum aroma e se a gente sentir aroma diferente, difícil, eu pelo menos tenho a quem colocar desculpa hoje, que é a gripe. Mas antes de falar desse vinho, você trouxe um presente pra mim e eu quero muito isso. Trouxe um presente que é... Isso aí, livraço, cara. Um livrinho, né? Legal. A Mulher Incrível. O que você fala nesse livro aqui, Alexandre Petillo? Mulher Incrível. São histórias de amor, diversos pontos com histórias que... Algumas aconteceram comigo, outras eu escutei de amigos, né? Isso combina com o vinho, hein? Isso combina bastante com o vinho, né? Bastante, cara. Obrigado pelo presente. Porque tem uma série de coisas que tem no vinho, né? Como lágrima, tem mulheres mais encorpadas, mais suaves. Então tem que fazer diversas relações. Mas você não escreve só, né? Você faz outras coisas também da vida, tipo cineasta, o que você faz aí? É, eu tenho uma produtora também de vídeo, a gente lançou um documentário ano passado. Do quê? Sobre a geração do rock brasileiro dos anos 90. Que legal, cara. Que é Raimundo, os Patrullos, cara. Que também combina com o vinho. O Metallica tem vinho próprio, assim. O Rolling Stones tem, o Pink Floyd tem, se você procurar. E aqui no Brasil é difícil achar, mas fora do Brasil você acha vinho de banda de rock. Isso é muito legal, cara. E é bom ou não? Nunca provei. Vamos começar primeiro, né? Já que o olfato aí não ajude tanto, mas visualmente o que que você... Visual. Faz junto comigo, pega a taça aí. É bom, bom pra aprender, né? Bom pra aprender. Seguinte, você tá vendo muita diferença de cor do centro da taça até a borda? Ele apresenta várias nuances, tá vendo? Isso já indica um vinho complexo. Quando você pega um suco de uva, por exemplo, que tem quase nada de complexidade, ele é bastante opaco, assim, né? Você pega... Não tem muita diferença da cor que você vê no centro até o halo, né? Agora, um vinho com complexidade, bem feito e tal, ele vai apresentar várias nuances de cor. Você tá vendo isso ou eu tô falando do lado? Eu tô vendo, tô vendo. Tá falando. E aí lá, os halos dele, eles puxam... O que você acha? Que eles puxam mais pro acastanhado ou pro violácio, que seria mais roxo, assim? Eu acho que mais roxo. Eu também, viu? O próximo passo agora seria a gente passar pro aroma. Pro olfato. Vamos juntos, você me ajuda. É, então... Você vai me falando o que você tá sentindo também. Eu queria muito aprender a fazer uma cara de quem entende. Porque eu... Você vai no restaurante, né? Você vai com a gatinha, aí você pede um vinho. Aí chega o garçom e serve você primeiro, né? Aí você vai e... Eu faço o protocolo, né? Então o cara não serve, né, velho? Senão o cara não serve. Pode servir. Então, eu vou te dizer uma dica, então, que muita gente erra. E isso vai ser bom pra você com a gatinha. Segunda etiqueta. Aquele primeiro momento lá que o garçom vai chegar com a garrafa e vai perguntar. O senhor escolheu esse vinho aqui? Você olha o rótulo e fala. É esse vinho aí. Aí, nessa hora, você confere se tem a safra que você escolheu, Se tem o nome do vinho que você escolheu, se é a uva que você escolheu. Beleza. Aí ele vai perguntar quem vai fazer a prova. Mas nem sempre. Às vezes o garçom já coloca pro homem, né? Então, isso aí é completamente errado. Isso é completamente errado. Hoje em dia, pô, empoderamento feminino. É. Não, não. Isso aí é machismo puro. Então, quando você for no restaurante, o garçom deve, em teoria, Perguntar quem vai fazer a prova. Você vai lá e ele fala. Putz, eu vou fazer. Mas nesse momento da prova é o que a maioria das pessoas erra. Porque no momento da prova, que o cara vai servir ali muito menos do que tá aqui, por exemplo, Ele vai servir um quinto da taça. Sabe pra que serve? Eu gostaria muito de saber isso. Não é pra você falar se você gostou do vinho ou não. Porque se você gostou do vinho ou não, é uma questão muito pessoal. Inclusive, se você, por acaso, não gostou do vinho, Você vai poder estragar a degustação de todo mundo que tá em volta e falando. Ah, esse vinho é ruim. E todo mundo já vai com a expectativa de que o vinho é uma porcaria. Esse momento da prova é só pra você ver se o vinho tá estragado ou não. Então, assim, só pra você captar defeitos no vinho. Então, se ele tá vinagrado, se ele tá oxidado, se ele tem um defeito que a gente fala no vinho, Que ele tá cozido. Quando ele pega temperaturas muito altas, ele fica com aquele cheiro de fruta muito passa. Parece que se for um vinho seco desse aqui, vai parecer um vinho de sobremesa até. Uma coisa meio exagero. E isso é um defeito. Nessa hora, você só faz assim, ó. Não senti nenhum defeito, prova. Não senti nenhum defeito, pode servir. Então, é isso. Então, tirou o peso das suas costas. Que é uma pressão, né, cara? É uma pressão. Será que eu escolhi certo? Será que eu fiz, cara, né? Que eu... Ó, eu tô gripado. Meu aroma tá meio indefinido aqui. Mas, tem uma uva do canal que a gente falou que tem uma substância que chama pirazina. Que ela tem na casca dessa uva e na casca do pimentão. Então, dá um aroma de pimentão. Você trouxe um cabernet salvinhão hoje, não trouxe? É, já tá chutando assim. Já, mas é, você trouxe um cabernet salvinhão hoje, não trouxe? É, não é. Não é? Não é. Mas pode ser, entendeu? Que isso? Que isso? Você trouxe um blend? Ele tem 14%. Ah, tá. Então, não. Então tá. Então, vamos tentar adivinhar outra. Beleza. Então, ele tem cabernet salvinhão. Tem. E foi esse cheiro de pirazina que a gente achou. Mas, vamos tentar adivinhar outra, então. Quando você sente aroma nesse vinho aqui? Você sente mais rusticidade ou uma fruta bem intensa? Eu acho ele mais rústico. Não, é o que eu sinto também. Só queria saber se você tem essa ideia. Mais rústico. Mais rústico, né? Um pouco mais de fazenda, cor, uma coisa mais dessa pegada e menos só a fruta por si só, né? Sim, sim. Exatamente. É. Parece mesmo. Já tá bebendo? Tá. Vamos lá resistir, né? Vamos resistir. Vamos lá, então. Essa bichinha aqui vai ser difícil, viu? Mas dá pra você ter uma ideia se é tipo sul de Minas Gerais ou se é velho mundo. Vamos lá. Se a gente for pelas lágrimas que não escorrem tão espessas. Então não é um vinho muito alcoólico. Então é uma região que não tem tanto sol. Se for por essa rusticidade do vinho, que não é entrega aquela fruta tão exuberante, a gente poderia dizer que é um clima um pouquinho mais frio que essa região tem. Tá indo por um caminho certo ou totalmente errado? Tá quente, tá indo por um caminho certo. Não me parece um vinho muito jovem nem muito velho, então pra mim seria uma safra bem no meio do caminho aí. Seria entre 2013 e 2012. Acertou, 2013. Tá bom? Fechou? Acabou? Voltaremos agora então na história da região. Da região, né? Velho Mundo, Novo Mundo, Caçapava, Jacareícias, as grandes cidades produtores de vinho aí que a gente conhece. Ah, não sei. Se eu for chutar, eu vou chutar um Clima Frio. Mas isso é chute mesmo, porque eu não consegui decifrar. Vou chutar um Clima Frio, Novo Mundo, Bento Gonçalves. Não. Ela vem de uma região do Velho Mundo, onde os europeus acham que lá é quente. É quente. Então pro europeu é quente. É, é um país quente. Nessa situação gripado, a melhor saída pra adivinhar que é a uva é entrega pra Deus. Mas, vamos tentar. Vamos tentar. Você falou que é Velho Mundo e quente. E é quente. Pra gente é frio, mas os europeus acham um país quente. Poderia ser Espanha, né? Espanha. 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 A gente tem duas castas muito tradicionais espanholas. Duas principais. Garnache e Tempranillo. A Garnache é um pouquinho mais exuberante. Ela é mais selvagem. Ela entrega toques herbáceos, que eu não senti nesse vinho aqui. E a Tempranillo um pouquinho mais macia. Uma acidez bastante elevada também, porque ela tem boa acidez. E o tanino da Tempranillo costuma ser mais domado, assim, de média intensidade. Não é nem tão forte, nem tão leve. Então, se fosse pra jutar entre castas tradicionais espanholas, não seria Garnache. Eu diria que, então, se tem o Cabernet Sauvignon, seria um Tempranillo com Cabernet Sauvignon. Você vai cravar essa resposta. Cravou? Cravou? Acertou. Cravou. É difícil. Então, e o que falta é tempo de barrica, né? Eu acho que esse vinho tem barrica. Eu acho que tem de seis meses a um ano. Acertou. Nove meses. Nove meses. Ó, acabado! E jogando, né? Jogando contundido. Jogando contundido. O que que é isso, né? Jogando na retranca. Mais um vinho que eu nunca devo ter tomado na vida. Vamos ver. Coronas. Nome da cerveja? Coronas 2013. Da vinícola Torres, né? Estou vendo aqui. Show de bola, hein? Vinhaço. Muito macio. Muito elegante. Ale, foi um prazer, cara. Foi um prazer. Obrigado. Muito legal. Prazer todo meu, né? Obrigado pelo livro. Vou ler, vou deixar na minha cabeceira e a gente ainda vai tomar muito vinho juntos. Valeu. Tomara. Espero. Esse foi mais um Toma Essa. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau. Valeu, cara. Valeu, valeu. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Hum, muito bom. Tchau, beijo. 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 Obrigado.